Ela me falou que quer Rapaziada, é o seguinte, mano Hoje, começando mais um bitão pra vocês Aqui, mano, com a Lona Hort É o seguinte Hoje, rapaziada, a gente vai buscar, mano O Jaguar F-Type personalizado Isso mesmo, mano Ficou pronto E, velho, eu tô muito ansioso pra ver esse carro, de verdade Eu falo pra vocês quando dança É só um pouquinho Opa, ele saiu de baixo da terra Qual o plano? O plano é o seguinte, rapaziada Vamos lá buscar o Jaguar F-Type E eu quero ver como ficou, porque, mano Colocou um monte de bagulho no carro Personalizou o carro, tá ligado? E agora a gente vai ver como que ficou Tomara que tenha ficado legal Tô empolgado Eu paguei pra fazer isso, ou seja Eu quero fazer Eu quero muito ver Mano, vamos agora Vamos com o seu carro, Vitão Porque vai ter que ir com o seu E depois vai voltar com o meu Bora E aí E aí Meus amigos, chegamos! Então, bravíssimo seu carro, obrigado moleque doido, desce aí pra você ver meu carro agora. Mano do céu, chegamos rapaziada, o JTR do Japa tá aqui também, mano, bravíssimo. E agora o meu Jaguar F-Type, sai da minha frente, mano. Ah, sai o cheio de trás de mim e partiu. Sai da minha frente, olha isso aqui, rapaziada, mano do céu, olha os detalhes. Sai da minha frente, cara, mano do céu, olha. Lava, Coronel. Ah, lava? É, eles lavaram, você acha que eles entregaram o carro sujinho, eles lavam o carro e deixam bonitinho. Jaguar? Jaguar, mano, agora eu quero mostrar os detalhes pra vocês do que foi modificado no meu Jaguar F-Type. Mano, se liga só no cinto da balinha, viado. Mano, olha o cinto, rapaziada. Velho, era a cor do adesivo, mano. Mano do céu, velho. Ficou bravíssimo o Jaguar com o cinto laranja. Nunca mais vou andar sem cinto. Não, sem cinto chaviou, né? Ficou bonito. Rapaziada, ficou bonito demais, velho. Olha aqui, que top, mano. Só de mudar a cor do cinto já... Ficou muito louco. Ficou com o cinto laranja, velho. Ficou nervoso, velho. E também, rapaziada, fiz um bagulho muito louco no carro, que foi colocar LED, mano. Isso mesmo, eu coloquei LED no meu Jaguar. Você colocou LED? Coloquei, coloquei. E aí, nego? Só na boa? Chega aí, chega aí. Mano, fica vendo. Tem, tem. Mano, tô mostrando aqui o carro. Só na boa, gostei pra caramba, velho. De verdade, mano. Obrigado, ficou show de bola. Juro mesmo, ficou muito louco. E os LEDs, deu pra ensalar? Deu. Deu? Cadê? Como que faz o controle? Me ensina. Ah, é no celular? Tá aqui na lojinha. Cá, é no celular. Tá, pega. Mano, vai ligar ali, ó. Olha aí, rapaziada. Vamos ver, mano, que aqui tá meio claro. Nossa, viado, parece que nós sonhosos. Olha aqui, tem todas as cores? Nossa, mano, olha ali. Nossa, nervoso. Nossa. Por exemplo, não sei se você curte música pelo Spotify. Você vem aqui, ó. Música. Música. Aí, as músicas que você vai logada no seu celular, do jeito que você colocar aqui, ele vai tocando conforme o hit da música, vai trocando cor. Vai piscando? Piscando e muda. Nossa, mano. Eu gosto de todos esses negócios aí que pisca, que troca, que muda. Brabíssimo. Deixa eu colocar lá no negócio. Aqui. Olha aqui, rapaziada. Que louco, mano. Olha só isso aqui, velho. Ó o verdinho, ó. Ó. O azul. Você é louco, mano. O rosa. Você tá maluco, velho. Roxo, vermelho. Mano, ficou brabo, velho. Mano, e isso é o que eu tô conseguindo mostrar agora porque tá de dia, tá ligado? Tipo, o sol tá ali ainda. O pessoal não foi embora. Mano, vai ficar muito louco quando for de noite, tá ligado? Aí eu vou mostrar pros meus amigos, porque daí vai ficar tipo certinho. Tem volta do carro inteiro. Tudinho. Tudinho. Igual Veloce Furiosa. Igual Veloce Furiosa. Nossa, mano. Ficou muito louco, velho. Você tá maluco? Olha aqui, mano. O cinto, velho. Mano, ficou muito da hora. De verdade mesmo. Ficou muito diferente. Ai, que coisa linda. E o teto estrelado, rapaziada, que eu falei no outro vídeo que eu queria fazer, eu acabei que não fiz. Até porque o teto solar do meu carro, rapaziada, ele é muito grande. É o teto panorâmico. Aí... Hã? Detalhe, meu. Hã? Assim, o teto panorâmico da BMW, ele recolhe por inteiro. Aham. O seu, ele tem como se fosse... Ele enrola. Então, se eu colocasse os fios ali, ele ia enroscar, ia perder. Entendi. Aí não ia compensar fazer. Não ia compensar. Então, rapaziada, sabe o que eu vou fazer? Hã? Eu vou colocar no Camaro. Vai colocar? É, é um céu estrelado, rapaziada. Vai ficar muito da hora, tá ligado? Tipo, você ainda dentro do carro, você ficar olhando pra cima ali, fica tipo... Como posso falar? Manda uma foto também que eu vou colocar no vídeo. Se liga aí, mano, do jeito que fica um céu estrelado num carro. Fica muito bonito, tá ligado? Quando você tá dentro do carro, mano, fica muito da hora. Então, eu queria colocar no Jaguar, mas infelizmente não deu por causa do teto panorâmico que ele enrola. Então, os outros carros dá pra fazer tudo, tá? De boa. Camaro dá pra fazer. O Camaro, eu quero personalizar ele colocando cinto vermelho e eu quero colocar o céu estrelado vermelho e também colocar os LED vermelho. Vai ficar bonito, hein? De ver, vai ficar brabíssimo, mano. Você é louco. Agora eu vou mostrar pra rapaziada lá de casa. Mano, o Jaguar. Detalhe pra você, tá? O quê? As balinhas lá dentro? Não, aqui, ó. Ah, tipo, quando você for vender o carragem, quero voltar o cinto normal. Se o cara deixar ruim, ó, seu cinto original tá aqui. Ah, perfeito. Top. Top, top. Aí eu trago aqui, você põe, os caras colocam aí. Beleza? Mano, mas agora que o carro deu uma modificada no carro... Mano, eu juro, eu não quero vender esse carro, mano. Juro. É um carro que é muito bonito, velho. Se liga. Mano, olha só esse carro, rapaziada. É um carro muito diferente. Muito louco. Ô, sabe uma coisa que eu queria colocar nesse carro pra ficar tipo velocioso mesmo? Ah. Aquele bagulho, aqueles letreiros aqui em cima. Tipo, escrito... Tipo, escrito... Tipo, igual do japonês aqui, ó. Ele falou uma palavra japonês, ninguém tem dinheiro. Eu entendo, japonês. O quê? O que? 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 Você quer ver como se ganha um iPhone de uma pessoa? Eu quero saber. Rapaziada, eu vou ensinar vocês como ganhar um iPhone. Seguinte, como o aplicativo só funciona no seu celular, dá pra mim. Aí eu dou o dele pra você, tá? Não! Brincadeira. Vai ter que baixar o aplicativo ali e já era. Já vou baixar, já. Fechou, então. Esperamos. Até a próxima. E é isso, rapaziada. Um mega videoclipzão pra vocês do meu Jaguar F-Type agora todo personalizado. Mano, eu não tô nem acreditando, mano, nesses LEDs. Coloquei agora da cor do carro, tá ligado? Tô com o aplicativo agora instalado no meu celular. Você tá maluco, mano? Tô muito feliz, de verdade, nego. Personalizou. Ficou muito nervoso. E o Camaro vai vir também. De verdade mesmo. Assim que eu parar de usar ele, agora que o Jaguar já tá comigo, vou trazer o Camaro pra você. Você vai personalizar ele também, mano. Você é mancada? Ficou muito bravo. Agora eu quero andar com ele de noite e mostrar pra rapaziada lá de casa. E me conta depois. Fechou. Pode deixar. Rapaziada, mano, quem quiser fazer um trampo igual esse, velho, personalizar o carro, tá ligado? Mano, vou deixar o Instagram deles aqui. No primeiro link na descrição, fechou? Mano, dá uma atenção pra rapaziada lá. Até quem quiser colocar ou ver os carros que ele faz, mano, segue ele lá. Mano, ele fez o carro do Japa. Véi, ficou lindo, mano. Se liga. Tá aberto o carro do Japa? Mano, deixa eu ver aqui. Tá aberto. Mano, olha o carro do japonês, velho. Mano, ele colocou um cinto verde. O carro ficou verde. E é o seguinte, rapaziada. Às vezes você quer, tipo, ver os carros sendo feitos, tá ligado? Ele mostra tudo nos stories dele. Vai lá, acompanha, mano. Fica muito da hora os carros. E eu, mano, de verdade, quando eu não tinha carro nenhum, eu ficava vendo como que eu queria que fosse o meu carro. E, mano, você consegue ver também, tá ligado? O jeito que ficou o meu, o jeito que ficou o carro do Japa. Mano, ficou sério. Sensacional. Vamos partir nessa. Mano, ô, nego, tamo indo. Brigadão por tudo. Ficou top. Mano, lembrando, segue eles lá, demorou. Tá no primeiro link na descrição do vídeo. Então é isso, rapaziada. Ô, Vitão, bora. Partiu pra casa, tomar honra. Chama. Tô com cês. Chame. Chame ela. A chave não tá aqui. Ave Maria. Tinha que ser de orelha. Bora. Meus amigos, cheguei, mano. Ó meu pai vendo. Olha meu pai vendo. E aí, pai, deu certo a amarração das árvores? Tá dando tudo certo, Léo. Uhul. As suas músicas, hein? Hein? E aí, curtiu o carro ou não? Não. Nossa, agora que eu vi, mano. E aí, aqui embaixo, você viu? Sério, Léo? Mano, o Veloso Furioso nato. Sério, mesmo. Nervoso, né, pai? Caramba, sim. Léo, você tá cada vez mais chique, mano. Curtiu? Curti, mano. De verdade? Caramba, agora o bagulho tá brilhante. Não, o bagulho tá brabíssimo. Quero ver. Que coisa louca, mano. Não, tá brabo. Deixa eu ver. Olha a frente. Mano, ficou nervoso, rapaziada. Você é louco, mano. Não, sério, Léo. Agora... Não, agora ficou brabo. Esse foi o mais bonito de tudo que eu venho vendo. Não, agora o bagulho ficou da hora. Olha o cinto. Você viu o cinto? Eu vi. Eu sinto a neonzão. Não, ficou nervoso, viado. Juro, rapaziada. E nem tá de noite ainda. Não, tá escurecendo. Você acha que eu tinha colocado o neon no cinto? O pessoal tinha colocado o neon no cinto. O bagulho tá, o bagulho elimina, né? Mano do céu, rapaziada. O neon tá iluminando mais que o carro, velho. Juro. Olha aqui na câmera, neguinho. Olha ali. Caralho, nossa, a câmera tá louca também, hein? Nossa, na câmera eu vou estar iluminando mais que o carro. Pô, mano, deixa eu ver. Ficou brabo, velho. Juro. Olha isso aqui. Você tá maluco, velho. É mais alto. Aí não fica tão vermelho, mas ilumina bem pra caralho. Não, olha aqui na câmera. Porque você não tá vendo. Nossa. O bagulho tá... De noite, de noite. É porque ainda tá meio solzinho, rapaziada. Mas imagina, de noite. Voltou o escapamento, né, Léo? Gostei do escapamento. Ah, voltou o escapamento aquele lá. Nossa. Ficou top, né? Nossa. E aí, como que tá ali a... A empreitada? A finalização do... Da garagem. Você tá aproveitando e fazer? Também não só acham os diamantes, mano. Por quê? É que eu acho, né? Ó. E aí, chegou? Mano, olha o jeito que ficou de noite. Ficou da hora, né? Ficou da hora, né? Ficou bonito, né? Demais. Agora não dá nem vontade de vender. Não, não dá. Não, não vende, né? Rapaziada, olha aqui o que o meu pai tava fazendo, ó. Ele tá... Cavou aqui. Ele tá cavucando aqui, ó. Tem aquela cavucada do outro lado. E vai colocar cimento pra me empreender essa barraca. Porque na última tempestade que deu, isso aqui voou tudo. Aí, ó, o que aconteceu com a minha barraca, ó. Nossa, o bagulho quebrou tudo, mas... Tá, tipo, duplicando o seu nome. É, então. Tipo, ela dobrou aqui, voou tudo. Eu tive que mandar arrumar. Mas tá top. Agora não vai voar mais não, né, pai? E sabe o que eu vou fazer depois, Léo? Vou catar umas pedras, assim. Vou lotar de pedras. Fica um negócio muito bonito. Valeu. Sabe uma coisa que eu queria falar? Aproveitar que eu já tô nesse momento aí. Você, Léo, eu faço isso aqui com muita alegria. Eu nem quero ganhar igual coronado. Não faço. Você nem recebe, né? Eu não recebo. Eu faço por amor mesmo. Obrigado. Obrigado, pai. Sai demais. Você que é? Sim, assim que é. Dani, Dani. Você viu meu carro? Aquele que tá brilhando agora. Nossa. Nervoso, né? Olha o cinto dele também. Ai, quero um desse. Nervoso, né? Coloca no pulca. Nossa, que cinto bonito. Bonito, né? Caramba, agora é... Já guarda o cinto laranja. Laranja. Caramba. Isso aqui é o quê? É LED mesmo? Aham. Dá pra mudar no celular, quer ver? Cadê meu celular? Ah, tá aqui. Ah, não perdeu. Vamos ver. Não é roxo? Aqui, ó. Dá pra escolher a cor que quiser. Roxinho? Vamos ver? Não funcionou. Não, está funcionando. Coronado, por que não está funcionando o aplicativo de trocar cores? Ele fez... Ele fez... Será que nem é? Aí. Ah, foi! Nossa, combina muito! Legal, né? O quanto você pagou? Pra fazer isso. Ah, bem baratinho. Foi, foi, foi mesmo. É? É verdade? Dá o cor no pulca? Dá, com certeza. Não sei o que é a cor. Olha, o azul, mano. Deixa eu ver os outros cor. Olha, o bagulho é muito louco, velho. É a bateria do carro? É. A bateria do pulca é novo? Nem o carro é novo? Imagina bateria. A bateria desse carro também não dá muito... É, deixa eu falar. Deixa eu ligar, lascou. É óbvio, viu? Vai dar e apião. Sabe a ver, tá lá, Léo? Quando eu tinha idade de vocês, tinha um carro na minha época... Pô, que legal! Chamava Miura. E eles eram assim, sabia? Já era assim? Já era, tal, tal. O tempo passou, parece que ficou mais legal. O que você colocou? Musiquinha, ele toca junto. Ele vai batendo conforme a música. Parabéns. Pera. Tá aí, Vitão. Não, não, não. Esse aqui já não ficou legal, não. Vamos colocar no laranjinho aqui, a laranjinha ficou mais legal. Olha, olha. Olha, tá amarelo. Olha o... Foi. Tá amarelo? Tô. Esse aqui é potável, né? Esse aqui é vermelho. Não tem cor? É vermelho? Aham, coronado e melopamentos. O que cor é? Esse aqui é vermelho. Hã? Branco? Branco? Aham. Branquinho. Na hora, né? De quê? Vender? Trocar, né? Trocar a potável? Olha o preto, olha o preto. Não, o preto. Sério? Tá no preto? Tá no preto? Ele desligou. Mano, é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou do Jaguar, mano, é modificado, tá ligado? Eu gostei pra caramba dos... Tem gosto de luz, né? Gosto. É do quarto. É da saveira. Por ali, ó. Ah, tá bom. Tá me expulsado daqui. Rapaziada, eu vou deixando o vídeo por ali, então. Se você gostou, mano, deixa o like. Valeu, falou e fui.